e salve torcedor do mais querido André mexicano na área para vir falar de algo que a gente não consegue nem falar direito o que aconteceu e vamos colocar aquilo que a gente viu e aquilo que a gente tem no coração porque quando você tem uns canais aí quando começa a chamar o torcedor de babão torcedor de corneteiro certo é porque tem gente por trás dele querendo o lugar de alguns isso aí uma coisa eu vou dizer no jogo de hoje que o Iguatu ganhou de 1 a 0 antes das finalidades que o Iguatu ganhou de 1 a 0 que voltando um pouco mais da partida que o Ceará fez o segundo tempo contra o Iguatu que o seu Thiago Nunes melou melou o Ceará ganhando de 2 a 0 o primeiro tempo dois gols de pênalti foi pênalti foi pênalti e aí a gente volta para o segundo tempo sem o lateral esquerdo puxando o Kelvin para a esquerda tirando o Léo Rafael colocando o Marlon desonerou tudo e o esse cara levou um gol e aí o Iguatu entrou no jogo o Iguatu que não foi besta e quis a partida dele lá o prefeito e o dono do time quis o jogo lá e aí os carizados o campo é ruim para os dois o Iguatu não me interessa o que me interessa no jogo de hoje é que o seu Thiago Nunes ele jogou com o Nino Paraíba pela direita então naquele jogo lá ele começou com dois laterais esquerdos que foi o Vitor Luiz e o Vitor Luiz e terminou com dois direitos que foi o Michel e o Nino Paraíba no jogo de hoje ele começou com dois direitos ele começou com três zagueiros do meu modo de ver três quatro três ele começou com o João Ricardo na lateral direita uma seda dupla de zaga com o nosso Luiz Otávio Messias e pela esquerda o Vitor Luiz na cabeça de área com o Richardson centralizado o Vina centralizado Mendonça jogando na frente com o nosso Zé do Gol e o Nino Paraíba pela direita esse foi o esquema para mim no quatro três quatro três porque o seu Thiago Nunes fez a mesma coisa que fez o Guto Ferreira no ano passado na final da Copa do Nordeste e o que foi mexicano duas coisas dois elos que fez o Ceará perder no passado e fez o Ceará perder esse ano tô falando dentro das quatro linhas dentro das quatro linhas jogou para empatar jogou para baixar uma bola e essa bola matava o time do Iguatu como matava o Bahia porque essa bola não chegou vindo se esconde mais do jogo teve um lance que o Zé do Gol deu o show vindo de cara e o Vina perdeu a melhor oportunidade do primeiro tempo o Messias quer tirar de cabeça o atacante deles lá pega de primeira bola vai no travessão e o Messias recupera porque o cara chuta e aí o Messias trava depois o cara quer dar de cabeça e o seu goleiro segura enfim o time do Iguatu cresceu um jogo de uma tal maneira que eu entendi porque que o Thiago Nunes coloca o Nino Paraíba que é para tentar ganhar essa segunda bola que é para tentar sair em velocidade por que mexicano porque o Ceará não tem banco de reservas não tem banco de reservas nem na zaga nem na parte da frente olha o banco de reservas do Ceará o suplentes Richard no gol Eric o Ciscador lá na frente Lucas Ribeiro pode mandar embora o Wesley que uns até dizem que é que o Wesley tá fazendo do Ceará Giovanni menino da base Jacaré menino da base Marcos V que eu nem lembro que o Marcos vê se ela é volante não sei o que eu não sei eu não sei se é o menino que foi revelado que agora é zagueiro também o Kelvin que é volante que joga de lateral esquerdo que de lateral esquerdo ele não tem nada o Léo Rafael que jogou bem no primeiro jogo e ele sacou na entrada do segundo tempo na volta do segundo tempo o Kleber que pode mandar embora o Klebão pode mandar embora e Gabriel Santos que pode mandar embora também olha o banco de reservas olha o banco de reservas do presidente Robson de Castro do Raimundo Pinheiro do Aragão do João Arruda né do quem mais tem outro nome lá fora João Paulo e do Arruda esses que fazem o Ceará esporte em clube esses que entraram pra vergonha do Ceará principalmente o Robson de Castro que é a segunda vez que o Robson de Castro é sexto lugar no campeonato cearense mexicano você queria ser campeão cearense eu queria ser campeão cearense pra tirar o tetra do Fortaleza que agora a rua tá vaga vai pegar quem Guatu Pacajus Ferroviário o mais forte é o Ferroviário e o Calcaia esses aí que vai ter que tirar o tetra do Fortaleza então o que acontece o Ceará no jogo portando pro jogo de novo não jogou nada mais nada mexicano no campo era ruim cara palidão o Ceará jogou pra empatar o Ceará jogou pra não levar o gol e até tava conseguindo só que a bola pune é o novo hein a bola pune e aí o Guatu achou um gol de bola parada antes do Guatu fazer o gol ele saca os 16 minutos do segundo tempo ele saca o Zé Roberto que pra mim era um batedor de pênalti e coloca o Kleber que o Zé Roberto fez o gol de pênalti contra o Iguatu não é isso? confere foi até o 2x0 ele sacou os 31 antes do gol do Iguatu ele sacou o Nino Paraíba e colocou o Jacaré o Jacaré não fez nada o Nino Paraíba também tava defendendo na defesa tava bem mas teve um cruzamento que o Nino Paraíba fez que a bola saiu lá na lateral esquerda então o Ceará não jogou nada o time do Iguatu muito mais sempre falo a raça e a técnica pra raça ser melhor do que a técnica ela tem que ter mais mais força mais intensidade e o Ceará pra se igualar com a raça tem que ter a raça do time que tá com raça então a técnica a raça ultrapassou a técnica porque a técnica estava muito abaixo Seu Vina perdeu o gol Seu Vina perdeu o gol num lance que ele teve lá foi puxar porque ele não bateu de primeira então a bola puniu aos 35 minutos do segundo tempo depois foi um Deus nos acuda tem uns que dizem mas era pra ter ido ter dado uns 8 minutos o Carapagno o Ceará teve o jogo todinho e teve 45 minutos do segundo tempo pra fazer um gol pra fazer 3x1 pelo menos pra sair com mais a gente pode perder até de 2x0 pra ir com os pênaltis aí vai para os pênaltis resumindo aos 48 Tiago Nunes tira o Richardson pra colocar o Kelvin e aos 49 ele tira o Luiz Otávio pra colocar o Gabriel Lacerda foi aí que fechou o elo da corrente do Ceará não querer ir ser campeão não querer ser campeão cearense não tinha ninguém o Ceará começa a bater os pênaltis Vina vai lá vai lá no meu campo vai lá no meu campo e aqui eu não tô pra passar pano pra Vina não porque o Vina é o salário mais caro do Ceará 600 mil na Mexicana ele bateu uma porrada como disse meu amigo o David Marcel ele bateu uma porrada só que do lado do goleiro o goleiro botou a mão bateu forte perdeu o pênalti e o Vina acostumado a perder deu uns pênaltis e aí o Vina perdeu o primeiro só que os caras também perderam o nosso goleiro fez a diferença aí vem aquela lição que ninguém aprendeu lá dentro do Ceará cadê o Macedo? cadê o presidente que tava lá dentro? vocês não viram ano passado o Marlon botando o pênalti pra fora contra o time do Bahia não vocês não viram não esse negócio não aí tem o Marlon e diga-se de passagem o Marlon não jogou o Marlon jogou hoje não na volância que o Ceará entrou pra se defender e defendeu só que ele nos pênaltis meu irmão é uma negação botou pra fora na oportunidade que o Ceará teve de ficar na frente ele botou o pênalti pra fora e aí a bola pune aí ficou os caras faziam a gente fazia os caras faziam a gente fazia a gente batendo antes quem foi? eu acho que o Ceará eu acho não tenho quase certeza pelo Deus que tá no céu não Ceará vamos fazer um gol vamos matar o jogo e aí estamos na semifinal mas a bola não funciona desse jeito lá dentro é 11 contra 11 não quer saber se Vina ganha 600 mil se Mendonça ganha tanto se Luiz Otávio ganha tanto se Messias ganha tanto se Richard se Vinha a peso de ouro tem isso não e aí o Ceará bota a escala pra bater os pênaltis dois meninos frio que veio do banco o quinto pênalti quem bateu foi o Kelvin ainda tivemos a oportunidade do Kelvin bater e a bola entrar que ele errou o chute e o goleiro quase acerta o goleiro acertou o canto o goleiro quase acerta defendendo mas ela entra e aí o sexto tiro o primeiro tiro é do Ceará na sexta rodada quem bate Gabriel Lacerda antes do Gabriel Lacerda bater o pênalti quem entrou no jogo foi o Kleber e o Jacaré cadê esses jogadores pra fazer a diferença pelo Ceará cadê tu Jacaré ciscador cadê o Kleber que não consegue dar um pênalti não bateu uma porrada não se acovardou você diz aí professor eu sou atacante eu quero bater pelo amor de Deus já tá queimado o Ciro agora termina de se queimar pra mim o Wester ia bater muito melhor do que Kelvin e do que próprio Gabriel Lacerda eu não tenho nada contra ninguém eu tô aqui soltando o que tá aqui dentro dentro do peito e dói dói cara porque nós somos alvinegros cara eu tenho certeza que 80% da torcida hoje está chateada tá sem conseguir dormir igual o mexicano porque tá aberto aí os caras agora vão ser tetracampeão a gente vai se apegar em Calcaia em Pacajus em Ferroviário tem torcedores que queriam tirar o Tetra e deixavam a Copa do Nordeste de lado e será que o Tiago Nunes vai ficar ou a culpa não é dele a culpa é desse banco suplente que o presidente contrata presidente fraco você é fraco você não disse que queria prioridade na campeonato cearense a prioridade é ser sexto lugar de novo você não se enganou não na sua fala não você é fraco o que é que você ganhou dois campeonatos cearense e uma Copa do Nordeste em sete anos de Ceará você tem sete anos de Ceará você ganhou dois cearense e uma Copa do Nordeste tá com cinco anos na primeira divisão tá com cinco anos na primeira divisão mas é pouco pra nós é pouco porque você não tem ambição sua ambição mais é estrutura e no futebol é primeiro futebol dentro de campo pra depois você comprar ônibus pra profissional pra você comprar time de futsal jogadores femininos não sei o que isso aí é tudo supérfluo a torcida se apega a torcida saiu daqui daqui da capital cearense pra ir lá pra Iguatu pra ver o time em campo não foi pra ver futsal nem escolinha de crack nem papapá nem feminino nem nada disso não isso aí tem que ser secundário e você tá fazendo ao contrário tá colocando o carro na frente dos bois estruturou Ceará estruturou Ceará agora saiu Zé Roberto entrou quem o Clebão saiu um lateral direita no Paraíba que fazia o meu campo ali porque o Yuri Castile parece que tá quebrado o Lima tá numa transição o Sobral tá machucado então ele tava fazendo a cobertura dele porque no outro jogo ele entrou foi com dois esquerdos o Kelvin não foi pelo meio ali pra colocar o Jacaré e aí o Jacaré e o Cleber se acovarda de bater o pênalti e colocar a responsabilidade de um zagueiro pro zagueiro que nem pegou na bola dar um peteleco daquele ali Tiago Nunes você não treinou pênalti não você desdenhou o Iguatu era o jogo da vida do Iguatu cara você acabou com a paz da torcida aí o mexicano agora o campeonato da Copa do Nordeste virou obrigação cara pálida tem dois times da primeira divisão do Nordeste somos nós e os outros e os caras que são nossos vizinhos aqui Bahia não tá esporte não tá mas e aí o Tiago Nunes vai saiu Vina no meu campo entrou quem vai entrar o Esco vai entrar Jacaré aí não ele vai colocar sabe quem é que ele vai colocar mexicano é o Léo Rafael o menino da base vai ser a salvação do Ceará não ele vai colocar o Gabriel Santos agora o Gabriel Santos de lancha isso é uma palhaçada cara e aqui não tá falando nem um babão nem um corneteiro não é um cara que ama o Ceará que tá lamentando esse sexto lugar que não consegue dormir porque vocês estão acabando com a saúde do torcedor que ama o Ceará verdadeiramente só o que houve nos grupos do Ceará que eu participo de mais de 10 de 12 grupos do Ceará e os caras dizem mexicano esse time aí pro campeonato brasileiro não dá não esse time aí pra sul-americana é vergonha esse time aí não vai chegar nem na final da Copa do Nordeste olha o que eu tô te dizendo porque contra o time do Bahia lá do Bahia não que foi campeão baiano a gente perdeu o Richard Richard era o dono da posição na primeira volância e o Richard era o dono na segunda na segunda volância já tá improvisando o Richard de primeiro volante não que ele não jogue mas a posição ali não é a dele entendeu faltando peças tá faltando amor tá faltando bater na mesa e por que que a torcida organizada tá tão calada tá tão inoperante saudade do Maurição saudade que era lado a lado com o torcedor pai que não aceita não não aceita isso aí não eu lembro que a gente foi eliminado na Copa do Brasil na primeira fase os caras foram esperar o técnico lá lá no aeroporto e eu gritei eu falei eu fiz uma live eu disse rapaz vamos colocar barba de molho porque aqui não tem ninguém que quer o mal do Ceará não a gente quer o bem só que a gente viu o futebol que o Ceará estava apresentando que apresentou no segundo tempo contra o Iguatu futebol pífio um futebol desdenhado um futebol do cara que o Marlon bota a bola pra fora e fala assim irmão tá de dar um trouxe a caatinga lá de lá pra cá pro Ceará foi mano não sabe o irmão fechou os olhos e dá uma porrada no meio do gol vê se ela não entra quer colocar sem saber mas não é culpa não é do Marlon não culpa é de quem contratou o Marlon e o Marlon não foi mal quem foi mal hoje seja dita foi o Vina que se escou lá de trás fora da grande e olha o Vina é o mestre do time do Ceará tá acontecendo algo no ambiente interno tá faltando um tapa na mesa tá faltando um tapa na cara de jogador vamos acordar ou terminou o jogo já foi direto pro Instagram não fomos eliminados infelizmente agora só tem a Copa do Nordeste a torcida não aguenta mais isso e a torcida ama o Ceará a torcida não aguenta mais essa essa desmoralização esse desdém com o Manto Alvinegro cara o Manto que foi de Gil do Sérgio Alves Mota jogadores que fizeram história com o Manto Alvinegro até há pouco tempo o próprio Ricardinho sabe tão desdenhando com o Manto Alvinegro acabou a raça Alvinegra aquele desejo de ganhar aquele por tudo vamos ganhar igual a tu tava com muito mais vontade a verdade é essa a verdade é essa o salto deste tamanho pra entrar em campo né Selvina deste tamanho o seu salto e teve mais humildade hoje correu atrás da bola a dupla de Zago o Richardson um tremendo jogador de futebol mano sabe o nosso Vitor Luiz que eu tinha esperança do Vitor Luiz bater uma foto daquela e ela entrar o próprio Mendonça ele é muito voluntarioso não sabe fazer gol não sabe fazer gol mas voluntarioso demais cara e aí o banco de reserva uma látima nada contra os caras mano mas ó da base Lucas não Lucas não Giovanni Jacaré Kelvin Léo Rafael quatro jogadores quatro meninos no banco de reserva mas é campeonato cearense mexicano mas mexica é ganhar fazem quatro anos que a gente não ganha o campeonato cearense quatro e se eles ganharem eles equilibram 45 a 45 e ano que vem eles vão atrás do pentacampeonato viu recado tá dado seu Robson você pediu pra ficar mais três anos no Ceará pra fazer isso aí com a gente pra fazer isso aí com a gente agora a tribulação tá lá em Poragabuçu tá lá em Poragabuçu tá na sua cabeça na cabeça do Arruda na cabeça do do João na cabeça do do Aragão na cabeça do Conselho vão passar vão continuar passando pano tá maravilhoso tá maravilhoso a gente não tem um camisa nove a gente não tem um camisa dez a gente não tem banco de reserva e esse é um desabafo de quem ama o Ceará de quem é acostumado a ganhar título de quem é acostumado a jogar com raça de quem é acostumado a entregar jogo nas últimas nas últimas porque os caras foram melhor tecnicamente não na raça os caras foram melhor na técnica porque a gente é Ceará desde criança e tem uma torcida que não aguenta mais cara ver tanto sofrimento tanto desdém tanto infraestrutura esgoto caríssima obra caríssima ninguém quer jogador nós queremos jogador é caríssimos que rendam parem de passar o pano na cabeça desse aí que não tá fazendo nada não tá fazendo nada Ceará era a melhor campanha de um time cearense numa primeira divisão foi ultrapassado Ceará Ceará foi deixado de lado pra ser feito estruturas estruturas é importante é importante vai entrar no CT do Atlético Paranaense vai entrar lá no Palmeiras entre lá no Atlético Mineiro entre lá no Bragantino mas isso não é a prioridade a prioridade é é leico a prioridade são jogadores de futebol a prioridade são títulos títulos em seis anos de Ceará três dois campeonatos cearense e uma Copa do Nordeste e perder uma Copa do Nordeste vergonhosamente querendo jogar pelo empate e agora é sexto lugar de novo no campeonato cearense letreca nada contra o Iguatú o Iguatú foi campeão disso aí ele vai querer uma vaguinha na Série C mas é só quando que vem esse ano já acabou já fizeram o que era pra ter fazendo os caras vão virar de novo motorista de U que nem eu sou os caras vão virar de novo vendedor de picolé os caras vão virar de novo pais de família que tem que ir atrás de sustento pra dentro de casa enquanto os nossos tem a primeira divisão tem a sul-americana Copa do Brasil e ó barbas de molho nós vamos pegar um time que vai querer tirar o Ceará de novo e sabendo que o Ceará vai estar ó de cabeça baixa e foi eliminado vergonhosamente esse é o desabafo de um cara que ama o Ceará que não tá nem aí pra quem era o presidente pra quem é quem vai ser eu quero que faça o melhor pro Vozão mas o melhor de verdade muito obrigado torcedor Alvinegro por ter ficado até agora comigo esse é o meu recado o recado de quem ama o recado de quem é apenas uma voz gritando pelo Ceará e eu não sou babão e eu não sou corneteiro eu apenas amo o Ceará Esporting Clube vai Luzão